Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos na paz? O vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como é a vida no campo, né? A luta do dia a dia. Muitas pessoas imaginam que ao ter uma roça, ao ter um sítio, lá é lugar de descanso. Na verdade, é o contrário, né? Quando você tá na roça, o trabalho aumenta, triplica. Mas pra quem gosta, é prazeroso, viu? Já falei em alguns vídeos anteriores. Quem gosta da vida no campo, na roça, a luta não é fácil. Mas a gente faz com prazer, com alegria. E você que tem vontade de ter um sítio, uma rocinha, não é ruim não. Mas pra que vocês não achem que lá vai ser só sombra e água fresca, viu? Tem que lutar. A não ser que vocês paguem tudo pra fazer, mas como não tá fácil o dinheiro, a gente tem que tá realmente também no meio da labuta. Beleza? Então o videozinho hoje é simplesinho, mas mostrando a vocês. A gente aí plantando capim, depois indo no brédio, tirar um coquinho, tomar, faz parte. Beleza? Tamo juntos. Olá pessoal, como é que vocês estão todos na paz? Hoje aqui no campo com o meu amigo Jorge, aqui ajudando ele a plantar um capim. Aproveitando aqui o dia que eu tô disponível e dando aqui uma ajudazinha a ele. Costume não é tanto não, mas a gente vai se virando. Tá aí o capim. Um pedaço de terra aqui, um pedaço de terra bom. E a gente tá aqui na luta. Até a hora que acabar o capim que tá arrancado, beleza? A vida no campo é dessa forma, é lutando, trabalhando. Sempre que Deus em Cristo continue nos abençoando. Vamos seguindo, vamos seguindo. Beleza? Já, já, tamo de volta. O bom do campo é isso aqui pessoal, ó, hein. Coquinho descendo ali, ó. Ó o Jorge. Reparei isso aqui, ó. Ah, Jorge. Mas acho que ele vai lascar, que ele tá novo. Joga pro ver, ó. Lascou. Tá vendo demais. O impacto é muito. Ó lá. Acaba topado. Bota aí. Quem quiser um subidor de coco já sabe, ó. Jorginho. Fazenda Pátio, município de Ribeira do Amparo. Esse é testado. A vida é assim, ó. Tá plantando capim, agora vamos tomar água de coco. Geladinha. Da hora. Cadê Jorginho? Vem lá. Ó Jorginho. Ó Jorginho. Jorginho vem descendo. Tá escorregando. Ó. Vem quando chega aí embaixo, não tem couro de peito, não. Sobe manual. Não é negócio de botar corda, nem crela pra subir, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.